Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como recuperar a senha do aplicativo Caixa Tem. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre o aplicativo Caixa Tem. Esse é um aplicativo que está disponível para Android, para iOS. É um app que foi desenvolvido pela Caixa Econômica Federal para receber e gerenciar o dinheiro do auxílio emergencial. O app disponibiliza a poupança social digital utilizada para depósitos de benefícios do governo e ela também tem várias funcionalidades. Então você consegue fazer transferências de dinheiro, consegue fazer depósito, transferência via Pix e pagamento por boleto também. Então conta com todos esses recursos. O acesso é feito através do número de CPF e uma senha que você utiliza também de 6 dígitos. Caso você tenha perdido essa senha é possível também iniciar um processo de recuperação e é bem rápido a criação de uma nova credencial. Então a gente vai fazer um passo a passo aqui e eu vou estar mostrando para vocês. Primeira coisa, vocês vão pesquisar pelo aplicativo Caixa Tem. Então primeiro você vai entrar na Play Store, vai digitar pelo nome do aplicativo, igual eu estou fazendo aqui e uma vez que você encontrar o aplicativo, você vai mandar abrir o app. Então aqui ele já está abrindo o aplicativo aqui para a gente, já está instalado tudo certinho. O aplicativo aberto pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer no caso de você ter esquecido a senha e você querer recuperar essa senha, o processo é bem simples e bem fácil. Olha só, aqui embaixo a gente tem uma opção chamada Esqueci Minha Senha. Você vai clicar nessa opção e na sequência ele vai pedir para você preencher o seu número de CPF. Então você vai clicar nessa opção vai preencher o número de CPF, vai marcar uma opção Não Sou Robô e vai clicar em Continuar. A partir desse momento aqui que você preencheu o seu número de CPF e mandou continuar, ele vai enviar um link para o seu e-mail e através desse link que vai estar disponibilizado no seu e-mail, você vai clicar nesse link e ele vai habilitar uma opçãozinha com dois campos para você digitar a nova senha. Então no primeiro campo você coloca qual que é a senha e no campo de baixo você manda confirmar essa senha. É um processo bem simples, acredito que vocês vão conseguir fazer aí. E esse vídeo pessoal foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.